Olá amigos, hoje começamos no ponto mais turístico, praticamente de Roma. A coisa de Roma é turística inteira, mas aqui é muito visitado por turistas do mundo todo. Nós estamos na Trinitada e Monte, estamos do lado da igreja e do lado da Escalinata, a famosa escada da Piaça de Espanha. Vamos descer essas escadas e vamos mostrar para vocês como é lindo aqui o lugar. Aqui nós vamos começar a descer, são muitos degrares, muitos degrares. E realmente a gente se sente em Roma quando chega aqui nesse lugar. Olha só gente como é lindo. Aqui que eles faziam. Um desfile muito bonito, onde os modelos desciam essa escada inteirinha, um salto bem alto, bem difícil de fazer aqui esse desfile. Já desfilei aqui uma vez um vestido comprido, um salto alto. A escada é bem, como vocês podem ver, desnivelada, mas tudo vai, né? Bom gente, hoje desse belo dia de sol aqui em Roma, nada melhor do que visitar agora a Piaça de Espanha. Vamos descer, vamos descer, vamos aqui para esse carro, tá? Vem comigo, vem comigo. Vem, vem, vem comigo. Então gente, agora vocês podem ver quanta gente vai se acumulando aqui nos degraus da escala da Piaça de Espanha. Mostra lá para mim. Quase chegando embaixo, gente. Olha que lindo. Quando você vai vendo, olhando para cima e vendo o panorama, né? Do que a gente vai deixando para trás, essas lindas escadas. Então, aqui, vou mostrar para vocês, a gente descendo agora. Lá embaixo tem uma fonte, né? Vou mostrar aqui. E essa fonte, dizem que quando teve uma inundação aqui do rio Tebre em Roma, inundou e chegou até aqui e trouxe um barco. Um barco todo meio quebrado, mas ficou, parou aí o barco. Então, por isso, o kit, quando tirado esse barco, construiu a fonte para recordar esse fato do que aconteceu aqui na Piaça de Espanha. Bom, gente, chegando aqui na fonte, começamos toda a pós-pia caminada da Piaça de Espanha. Agora nós vamos subir aqui, então, na ponte de baixo, porque aqui a gente pode encontrar muitos endereços chiquis, né? De hoje. Já temos Dior, Carenciaga, Montclair, Longchamp, e por aí vai, né? Gente, olha que bolsa. Olha que bolsa. Que arraso. Olha aqui. Gente, eu vou pegar. Vou jogar o BMW aqui com essa bolsa que eu amei. E olha aqui, Balanciaga. Olha aqui, ela só vai sair um pouco tremida, porque, sabe, vem pegando o espelho. Olha, olha que linda. Que arraso que bolsa é essa, tá? Olha aqui. Maravilhosa. 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 Essa bolsa, assim como todas as outras bolsas aqui dentro, Então, assim, um arraso. Um arraso na mente. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui as coleções. Olha aqui. Tá? Lindo, lindo, lindo. Isso aqui é muito chique, gente. Olha isso aqui. Olha essa, gente. Porque essa bota, olha que bota. Oi, gente, amigos. Hoje eu estou aqui, a caminho da Fontana de Trente. Então, vou mostrar aqui pra vocês, que no centro de Roma, quando você vai visitar Fontana, Ah, é uma graça, porque tem muitas lojinhas, lojinhas costuristas, né? Com suvelir, né? Lembrancinhas de Roma, coisa pra comer. E é muito, assim, agradável, né? Ir aqui e visitar Fontana e visitar as lojinhas também. Olha, você acha que todo tipo de comidas italianas, né? Eu aconselho a vocês, olharem, virem e virem as lojas também. Porque vocês vão achar muita coisa interessante, coisas italianas. Olha aí, camisetas, máscaras, olha aí, gente. Então, agora nós vamos continuar aqui, restaurantes interessantes, vamos lá até a gente chegar, chegar na Fontana. Chegando aqui, perto da Fontana, quando a gente vira a rua, é... Aquela surpresa, maravilhosa, né? Virando a rua, a gente vai ver esse esplêndido espetáculo, que é a Fontana de Treve. Um lugar imperdível, metas de todas as polícias que vem em Roma, não pode deixar de passar e vir aqui, porque aqui tem uma lenda, gente. Uma lenda de quem vem e joga a mãozinha lá embaixo e volta sempre embora. Então, aí, quantas vezes vocês vão ser aqui embaixo, ó. Já com a senhora, você gosta de jogar uma mãozinha. Basta o maior do dia do dia do dia. Bom, gente, nós vamos entrar aqui pelo lado, porque pra lá está muito cheio hoje. Estou aqui na lateral, mas dá pra ver, é bonita igual. Vamos lá. Já podem começar a ver dentro já, um monte de moedinhas que tem no fundo. Vamos lá, vem comigo. Aqui, ó, muitas moedas pra gostar mesmo. Todo mundo que joga a sua mãozinha aqui e, assim, ninguém pode entrar e pegar um gás, não é? Porque elas fazem parte da prefeitura de Roma. Então, você pode ser feliz. Sim. Tentar pegar os eurinhos, os euros que estão aqui no final. Porque aqui é da prefeitura. Bom, eu vou aqui cumprir o meu ritual para montar em Roma e montar logo, né? Porque quando a gente vem aqui, tem que jogar a moedinha nessa ponte pra montar. Pra montar logo. Vamos lá? Bom, gente, aqui tá bem explicado. Proibido pegar as moedas caídas na ponte. Então, a visão de aproveitar de Roma capital é destinada à beneficência. Pronto, aqui com uma visão lateral. Nós vamos passar agora. Vamos entrar a ponte de frente para vocês. Olha aí, vocês. Essa maravilha. Tem sempre muita gente. Sempre muitos turistas que vêm ver aqui, mas é um dos principais pontos turísticos da cidade. Aqui tem uma igreja. E olha, essa maravilha da arquitetura. O que é um dos principais pontos turistas que vêm ver aqui, né? Não deixem de vir aqui. Não deixem de fazer a sua foto. Não deixem de fazer o seu caminho. Não deixem de fazer essa lembrança. Fontana de Treve, em Roma. Um lugar invertível. Pra visitar. Gente, olha que gracinha. Esse restaurante que eu achei aqui. Por causa da mesa, tem o seu guarda-chuvinha, atrapalhado, de renda. Olha aí, que lindo. Tá aqui do lado da Fontana de Treve, ó. Você vindo aqui, que também é um lugar agradável, bonitinho. Aqui do lado de fora da Fontana. Gente, que saudade que eu tava aqui da Fontana de Treve. Vocês não querem nem saber. Pra mim, é o lugar mais bonito de Roma. Sem dúvida, é o lugar mais bonito de Roma. Mas é muito agradável a gente vir aqui. É sempre muito cheio, mas vale a pena. Então, com essa vista maravilhosa aqui da Fontana de Treve, eu vou mandar meu grande beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E sempre connoi, boi, 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 boi. E faz vocês verem os melhores lugares pra visitar na Itália. Tchau! Tchau! Tchau, tchau.